Bom, o Benahora está completando dois anos e durante esse período, muitas coisas foram evoluindo aqui no programa. Nesses dois anos, como é que ficou a sua vida? Agora eu que pergunto. Como é que ficou a sua vida em casa? Hein? É? Foi legal? Tá tudo certo? Ah, você se casou? Você se casou? Olha, só demorou que não casa. Demorou que não casa, não consegue casar. E você casou? Olha, parabéns, que bom. Conseguiu realizar algum sonho? Comprou aquele carro que você queria? Ainda? Ainda não conseguiu? Também não tem problema, não tem problema. Você vai comprar, com certeza você vai conquistar coisas boas aí na sua vida. Pode ter certeza, tá? Se você acreditar, tem que acreditar. E a nossa equipe, ela foi conhecer mamães que têm filhos que estão completando dois anos, que é a mesma idade do nosso programa. Vamos fazer uma comparação agora, uma comparação da evolução de uma criança que tem dois anos de idade e o que mudou no programa nosso nesse mesmo período. Legal? Quem vai mostrar isso pra gente, sabe quem é? A nossa repórter maravilhosa. Dois anos com a gente. A nossa Viviane vai viver. Brincadeiras, estímulo e muito aprendizado. Na fase dos primeiros dias de vida, até os dois anos de idade, a criança está em constante transformação. A criança, entre N capacidades e competências que ela desenvolve desde a educação infantil, as principais são nesse período. Vem a questão da fala, do engatinhar, do andar, dos vínculos afetivos, até a fase de um pouquinho de birras, digamos assim. Mas são fases necessárias que darão capacidades pra esse adulto que está por vir. Para as mamães do Bernardo e da Maria Liz, a emoção começa antes mesmo do nascimento dos bebês. Como é que foi receber a notícia da gravidez? Foi muito emocionante, né? Quando eu descobri a gravidez, foi uma emoção, assim, sem tamanho. E uma alegria, contagiou a minha casa, né? Meu esposo. E dali em diante, o Bernardo só nos trouxe muita alegria. A gravidez da Maria Liz foi muito esperada e planejada, né? Então, a gente demorou um pouquinho aí pra conseguir ter ela, um ano e meio. Mas quando veio a surpresa, assim, foi realmente uma benção na nossa vida. A gente ficou muito feliz. Com teste de farmácia? Foi com teste de farmácia. Dali em diante, foi só incentivar as crianças na exploração desse universo de cores, sabores e sensações. Onde tudo é novidade e adquirir conhecimento é um prazeroso desafio. Eles, enquanto seres pensantes, a todo momento eles estão absorvendo informação. E aí a gente fala que a interação é algo fundamental nessa fase. O Bernardo, ele, como sempre foi estimulado, então ele se evoluiu muito bem. Andou primeiro, né? Com nove meses. Após isso, ele já começou a falar as primeiras palavras, mamãe e papai. E sempre muito curioso. Tem gente que fala que menina é mais tranquila. A Maria Elis é bem ativa. O desenvolvimento dela também é muito bom. Ela já tem uma dicção muito boa. Ela já canta músicas. Até do Roberto Carlos, ela canta música. Eu até mandei aqui pra escola, ela cantando Como é grande o meu amor, do Roberto Carlos. É uma gracinha. Como é grande, canta. O meu amor Por você Nunca Se esqueça Nenhum segundo De teu amor Maior do mundo Como é grande De meu amor Por você O desenvolvimento de zero a dois anos, ele acontece Desde a fala O andar Engatinhar Engatinhar Rolar Essa conexão Que eles Essas habilidades sociais Que eles vão adquirindo São fundamentais Pra vida Ao mesmo tempo Que a maioria das crianças aqui Estava nascendo Também ganhava vida Na telinha do SBT O programa Bem na Hora O desafio foi grande Foram 720 dias Se desenvolvendo Florescendo E criando raízes Sólidas Da ideia do programa Até a concretização dele Muita coisa se moldou Para chegar A esse resultado Eu agradeço muito A direção da emissora O Barreto Que me convidou de volta Eu que passei por essa casa Fiquei 17 anos depois Retornei E nesse retorno A gente buscava Algum espaço Que fosse diferente Um espaço Que tivesse Aquilo que eu sou Eu gosto muito do bem Então eu falei Olha Nós temos que fazer O programa do bem Pra falar Com a palavra bem E aí o Julinho Teve a felicidade De dizer Vamos fazer o bem na hora Eu achei fantástico Porque o bem na hora Quando a gente precisa De algo E chega Você diz o que Olha Chegou bem na hora Eu por exemplo Viviane Quando começou bem na hora Eu nem sabia Que nós tínhamos Tantas entidades Tantas pessoinhas Ligadas A projetos sociais Ajudando outros Eu falei Meu Deus do céu Olha que avalanche De pessoas Quer dizer Então você vê Que o bem Ele tem que vencer Realmente As coisas ruins Ele vence Ele vence Porque ele é o bem E essas pessoas Que passam por aqui Fazem o bem Vamos conhecer mais detalhes Dessa história De dois anos Nosso programa Tá completando dois anos Legal né Que coisa linda né Vamos conhecer um pouquinho mais Amorô Vamos lá Pode rodar Um apresentador Sempre pronto Pra levar histórias Emocionantes A casa dos telespectadores E fazer Muita bagunça Ao vivo O programa começou De uma forma E aí depois Ele foi se ajustando Nós começamos a colocar Algumas coisas Dentro do próprio programa Que era algum Como eu digo Alguns quadros Que a gente Olha isso aqui Eu acho que vai pegar Isso vai dar certo E aí depois Ele foi tomando rumo E aí é legal Quando o programa Vai tomando rumo Eu acho que Quando ele vai tomando rumo É porque ele está No caminho certo Hernandes e demorou Uma parceria Que deu muito certo Olha Você não quer Do Espírito Santo Deixa eu te fazer Uma pergunta Pode fazer Pode fazer Deus pode tudo Deus pode tudo Demorou a criação Do Hernandes Porque assim Eu faço produção No programa E vira e mexe O Hernandes me chamava Lá no estúdio Aí ele achou engraçado Ele falou Não Nós vamos ter que Te aproveitar aqui Vamos fazer alguma coisa Ele dormiu Acordou no meio da noite Diz o Hernandes Reza a lenda Que ele acordou No meio da noite E falou assim Ah pronto Vou dar um apelido Para a Renata Vai ser demorou Aí ele fez a relação Demorou já Que eu sou a prima Da pavorou Então demorou E pavorou Orna né Histórias marcantes Transformaram a vida Dos envolvidos No programa Antes do Bem na Hora Quando as pessoas falavam Para mim Qual é a reportagem Que mais marcou a sua vida Eu falava uma ou outra Mas não era aquela reportagem Que eu tinha certeza Que ia mudar a minha vida Eu falava porque Tinha que responder Depois do Bem na Hora Eu posso dizer com certeza Que uma reportagem Marcou a minha vida E na verdade Foi uma série Que a gente fez em Uberaba O ano passado Com famílias que saem Aqui da região Em busca de cartas Psicografadas Por lá Onde existe o Lar Pedro e Paulo Onde o médico Carlos Baccelli Faz essas psicografias Eu posso dizer para você Viviane Que essa matéria Mudou a minha vida Fazer parte dessa equipe É uma satisfação Que não tem preço Se você for parar para pensar Se você for ver A equipe do Bem na Hora É diferenciada O pessoal bem para cima O pessoal que gosta de coisas boas Que traz coisas boas Traz sugestões boas Para a gente Então assim A palavra que defina o Bem na Hora É contagiante Levar coisas boas Para a casa das pessoas É a melhor coisa que a gente pode fazer Enquanto jornalista Porque as coisas boas Também acontecem E o nosso papel Também é mostrar E ter esse espaço Dentro da programação Para levar coisa boa Faz bem para quem assiste E faz bem para a gente Que está aqui fazendo também Eu me sinto grato Em trabalhar com uma equipe Tão boa Como essa que nós temos hoje No Bem na Hora É uma equipe top Esse pessoalzinho nosso É maravilhoso Como eu digo sempre Vocês todos São de Beijar E guarda